Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, eu estou aqui na minha conta, é de outro país essa conta minha, ok? É de outro país, porque eu queria testar aqui pra ver se tá funcionando em outro país já essa plataforma de lançamento Deve tá funcionando em algum país aí, não sei qual que é, então nem vou ficar procurando, porque vai dar um trabalhão Mas galera, tem um vídeo aí que tá mostrando já como é que funciona essa plataforma de lançamento Então vou tá mostrando pra vocês, ok? Deixa bastante like aí galera, bastante like mesmo, pra mim trazer mais informações aí, ok? E comenta galera, pra quem não sabe aqui ó, perto de Catulista, é que fala? Catulista? Sei lá Só sei que tem duas plataformas de lançamento, uma fica naquela ponte ali ó, e a outra fica aqui Quer ver? Aqui tá aqui ó, só aqui tem duas ó, e aqui tá aqui E pra quem não sabe ali, pra aquele lado ali ó, subindo ali onde fica aquele novo local né, o observatório E aqui pra baixo fica Catulista, ó Então só aqui tem dois, então Se, é, funciona da seguinte forma galera, antes de ver o vídeo, vou tá mostrando pra vocês ó Que não tem como você vir pra trás, porque senão você tá fugindo do inimigo E é pegar a plataforma, ia se jogar pra trás e pegar o inimigo lá atrás Então não pode fazer isso, só pra frente, pra aquele lado lá e pra lá assim ó Entendeu? Só, ó, esquerda, direita e pra frente só Galera, e essa plataforma eu acho muito apelona mano, porque joga muito longe Joga tipo 300 metros galera, e joga alto Entendeu? Então tem, vamos começar a caçar até dragão mano, já já Duvido não mano, se não vai colocar isso, pra nós pular aqui, se jogar e E feira o dragão com a arma branca, alguma coisa assim, duvido é nada Do jeito que o Free Fire é? Duvido nada hein galera, mas você que joga muito longe véi, mas muito longe mesmo Vai dar pra fazer uns bugs bem da hora mesmo, tentar acertar o drone Tentar pular em cima da caixa do, do drop Dá pra fazer várias coisas legais galera, entendeu? Então eu quero ver se eu consigo gravar esse tipo de coisa aí mano Vou tentar gravar umas coisas, tipo de outro mundo aqui no Free Fire Então deixa bastante like aí pra mim fazer isso, ok? Galera, agora vamos ver os vídeos lá pra vocês verem como que o cara fez pra usar Essa nova plataforma de lançamento Eu tentei usar aqui, eu não tô conseguindo mano Eu não tô conseguindo ó, tá vendo? Eu subo aqui ó, não aparece nenhum botão pra apertar Deve ter algum país que já está funcionando aí Pro cara ter conseguido usar, deve ser algum país que está funcionando Por que galera? Porque ele pelo jeito que eu vi não é de mim nada, 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 entendeu? Então como é que ele usou essa plataforma? Vai saber né? Ó lá, deixa eu ver aqui ó Eu achei que precisava atirar Eu achei que precisava atirar pra usar essa plataforma Mas não Ó Deu só algum botão mesmo que apertar e já era galera Sabe por que? Porque quando o cara for usar Essa parte aqui ó, tava levantada E aqui não tá levantada ó E essa parte aqui de cima estava levantada Esse aqui não tá Então vamos lá galera Vou mostrar pra vocês o vídeo, ok? Como você pode ver aqui galera Vamos ver esse vídeo ó Como é que funciona ó É desse canal aqui ó DWN365 Vou deixar aí no primeiro link na descrição Pra vocês entrarem e falarem Vim pelo Jeff Blocks E agradecer a ele galera Por estar mostrando pra gente como é que funciona, ok? Então vamos ver aqui A parte que ele vai usar a plataforma de lançamento Cadê? Vamos ver aqui a parte que ele vai Aqui ó Ó lá como fica galera Fica pra cima mano ó Ó lá o cara tá com a prancha ó Certinho Vamos ver o que foi que o cara fez Vamos ver Ah ele já cortou pra lá já Olha aí galera Ó a distância que vai jogar Fica vendo galera ó Inclinou pra onde ele quer lançar Olha só como é que funciona mano O negócio Tá vendo? Eles cortam Você quer atirar reto Ou você quer atirar pra cima Você atirar pra cima galera Vai muito alto Ó a altura Ó a altura que você vai mano Ó a inclinação Cuida daí cara Pra onde você vai Ó lá se jogou Ó a altura Ó a altura que o cara foi Parece quando aquele Hancock O nome né Pegou o molequinho E jogou lá pra cima mano Igual Igual Olha isso 322 metros De distância É bastante coisa galera Dá pra pegar Urubu E tudo mais Vamos ver aqui galera No começo ele usou também Se não me engano No começo usou Ou não Não E depois usou de novo Ah depois ele ficou tentando usar ó Olha lá Depois eles dois caras tentando Tentando usar Mas parece que só pode usar uma vez Entendeu galera Eu acho que só pode usar uma vez Ok Se não me engano é uma vez só Porque você pode ver ó Que ele usou E travou Nessa direção que tá E agora eles não conseguem usar Então eu acho que é isso galera Só pode usar Apenas uma vez Ok Depois nós vamos ver Mais Isso aí Quando For lançado aqui no Brasil Beleza Ó tem outro youtuber também gravou Que foi isso aqui Então é isso galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Sério mesmo galera Se inscreve Vamos rumo aos 400 mil inscritos E nós estamos juntos Falou E nós estamos juntos E nós estamos juntos